Hello, amores! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas comprinhas em New York Tô meio atrasada, eu sei, eu sei que vocês estavam esperando bastante por esse vídeo Mas bora começar, Tamara Vou começar por um item, que na verdade vocês vão falar, nossa, uma luva Mas eu fui pra lá na semana de moda agora em fevereiro E tava muito, muito frio e eu perdi minha luva Mas é tipo assim, muito frio, não estou zoando O dia que teve nevasca, foi uó, eu não conseguia, nem com a mão no bolso não dava Eu falava, nossa, não quero gastar com uma luva, mas quero uma luva bonitinha, porque eu sou dessas, né? Daí a gente foi naquela Century 21, que é meio que uma outlet de várias marcas, várias grifes famosas E eu achei essa daqui da Michael Kors, que ela era tipo 100 dólares Aí eu falei, uma luva, 100 dólares, nunca na minha vida Mas eu paguei 19 dólares, eeeh! E ela é tão linda, gente, ela é toda de matelassé e é de couro, eu amei Então, uma dica pra vocês, quem precisar de luva ou casacão de inverno e tal, vai na Century, que lá tem os preços mara Bom, e aí eu fui na minha loja preferida, que é a Pink, da Victoria's Secret E eu comprei algumas coisinhas lá, uma delas foi esse moletom, que eu achei bem legal Porque ele tem a estampa parecida com a da Balenciaga Que é esse tipo o nome da marca, em várias posições, assim E o capuz dele é tipo um pelinho de carneiro bem gostosinho E eu achei ele mara, ele é bem grandão, assim, oversize, eu achei super legal Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu paguei nele 20 dólares Ele tava na promoção, inclusive eu achei uma outra peça na promoção, vou mostrar pra vocês Uma outra jaqueta, e eu achei mara, porque tava inverno e eu consegui comprar várias coisas de inverno na promoção Essa jaqueta também é da Pink, e eu paguei 30 dólares Ela é toda revestida desse pelinho de carneirinho que eu mostrei pra vocês E nessa viagem eu gostei de, sei lá, me inspirar em looks mais esportivos, mais estilosões Então eu optei em comprar essas peças, nada muito sofisticado e tal Então vocês vão ver muito peça, assim, nessa vibe, meio estilosa, meio esportiva Eu gostei muito que ela tem esse detalhe aqui com o logo da marca Um mix de cores bem legal Agora na Victoria's Secret Sport, que é dentro da Victoria's Secret Lá em Nova York tem uma loja da Victoria's Secret gigante, gigante, que tem todas as marcas da marca Porque elas têm várias submarcas, né? E tem todas no mesmo lugar e todas as peças que vocês podem imaginar E aí eu encontrei esses shorts metalizados, e é um biker shorts, que é uma tendência, né? E quando eu usei, vocês amaram lá no Instagram, comentaram super, pediram pra eu postar o look Eu usei numa outra viagem e eu gostei muito de como eu montei, né? Que foi com camisetão e tênis Fica uma vibe bem esportiva, como eu falei pra vocês E o que eu achei legal é que ele não é tão básico, né? Ele é todo metalizado, maravilhoso, então não fica tão básico Se eu não me engano, ele foi também uns 19 dólares Agora a minha segunda loja preferida, Zara Eu comprei essa jaquetinha muito fofa, gente Como eu falei pra vocês, todas as peças têm a mesma vibe, né? Mais esportiva, estilo ozono E o que eu gostei é que essa jaquetinha de nylon, ela é mais curtinha Então ficou meio cropped, um pouco vintage Também a estampa dela, que é o camuflado, tá super em alta O detalhe dela, a laranja dentro, dá um toque especial também pra peça E eu paguei 20 dólares na Zara, acreditem se quiser Outra coisa que eu comprei na Zara foi essa bota de piton Ela é uma bota cano alto, ela vai até o joelho E ela é linda Eu vi muito na semana de moda, muitas meninas usando bota de piton Ela tava assim, chovendo bota de piton E eu tava louca por uma Só que eu tinha achado meio caro E aí eu falei, ah, se eu achar numa Zara da vida, quem sabe, né? E simplesmente um dia a gente entrou na Zara e tinha um monte de bota de piton E ela é maravilhosa, sério, fica incrível Eu usei até num look, que eu fui pro desfile da Rosa Chá, se eu não me engano Ficou um look incrível E ela dá um toque, assim, muito estiloso pro look Vocês podem olhar e falar assim, nossa, é uma peça que não teria É muito chamativa, mas é legal A gente tem que tentar investir na tendência de uma forma que consiga usar E eu acho que a bota, apesar de ela ser uma coisa, assim, que chama bastante atenção Dá muito pra usar com vários looks e fica leve, sabe? Fica estiloso Eu achei ela demais e eu paguei 90 dólares Próxima peça é essa calça camuflada da Zara Essas calças se chamam jogging Que é uma calça que tem a cintura com elástico e também punho E normalmente tem bolso e tal, dá uma pegada mais estilosona pro look Essas calças estão mega em alta Principalmente quando elas são mais largas Parecendo calça do namorado, sabe? E eu amei essa daqui camuflada Porque como eu falei pra vocês, a estampa camuflada é uma estampa que tá mega em alta E eu achei super um preço bom, sabe? Ela tava 15 dólares na Forever E eu gostei muito, aí eu decidi levar Agora vamos pra outra loja também que eu amo de paixão Que é a Urban Outfitters Que é a Urban Outfitters Eu comprei esses bórezinhos com alça bem fininha Que eu tava super querendo Comprei outras cores também aqui, ó Tem esse amarelinho E tem um top militar E esses bórez com alça fininha tá muito em alta As gringas usam demais E eu queria montar um look bem gringa, sabe? Esse bege era o que eu mais tava querendo Inclusive ele é G E eu trouxe mesmo assim e ficou ótimo Porque como ele estica, ele ficou certinho no corpo E essa outra cor também eu achei que tá bem bonita Porque a mostarda tá super em alta Então trouxe essas duas cores Cada um deles foi 12 dólares As coisas na Urban são um pouquinho mais caras E o top eu acho que foi 10 Tipo, era uma diferença assim 2 dólares, 3 dólares o valor do bórez Agora, pausa para uma das compras que eu mais tava querendo fazer E tava dificílimo de encontrar Que é essa calça da Amdia Que é uma marca muito, muito legal Que tem peças ultra estilosas Tipo assim, é uma marca mara Sério Várias cantoras, tipo Rihanna Itaora Várias cantoras usam É muito gringa essa marca É muito legal E ela é no mesmo estilo da calça camuflada Que eu mostrei pra vocês E o mais legal é que ela tem essa corrente Que eu acho super diferente Super estilosa Eu gostei também muito da cor dela Ela foi uma calça super cara Custa 110 dólares, mais ou menos Ela é PP Porque é uma calça grande Mesmo PP ela fica grande Porque tem elástico na cintura e tal E a perna dela é bem larga Ela também tem punho na barra Igual na cintura Então fica uma calça assim Bem pofona, sabe? Eu gosto muito desse estilo Tava querendo demais essa calça Ela é linda no corpo, sério Outra coisa que eu tava querendo muito Era um boné do New York Yankees Com o meu nome Então na Leeds Que é uma loja que tem em vários lugares dos Estados Unidos Acho que todos os shoppings Todas as cidades tem É uma loja que vem de bonés Vem de alguns artigos de esporte Eu encontrei essa cor Que eu achei linda Porque eu amo esse verde oliva E aí eu pedi pra eles bordarem o meu nickname Só que eles bordaram Mamá apóstrofo Mas ficou ótimo, vai Se eu não me engano Esse boné foi Com a gravação 40 dólares Porque eu lembro que o boné Era 20 e pouco Mais a gravação 14 mais ou menos Mas o legal É que na Leeds Tem tipo uma promoção Se você compra dois bonés Você ganha o terceiro Então é bem legal Agora outra compra Que eu tava querendo muito fazer Gente, eu queria muito essa bota branca Só que eu tava com receio de comprar ela No último vídeo de compras Que eu fiz de viagem Que foi o vídeo de Londres Se você não assistiu Vou deixar ele linkado aqui nos cards Eu tinha comprado a bota preta Que é da Dr. Martens Esse coturno Bem pesadão Que tá também mega em alta A gente vê muitas blogueiras gringas Usando e tal E é as gringas que a gente se inspira, né? Então eu tinha comprado a preta E ela fica muito legal Apesar de ser uma bota assim Mais pesada Eu acho que quando você monta Com look romântico Também dá uma quebrada, sabe? No look Fica estiloso Fica com informação de moda Então é uma bota muito legal Ela é mega pesada Essa com esse soladão Chama Jaden Eu vou deixar o nome escrito Pra vocês aqui É um modelo diferente Não é a tradicional É a tradicional Com um solado mais robusto E é a que eu acho mais legal E eu comprei a preta Como eu falei pra vocês E aí Eu tava muito querendo comprar a branca Só que eu falava Cara, é uma bota muito diferente Será que eu compro? Mas eu decidi comprar Eu falei Vou fazer muitos looks estilosos No Fashion Week E vou arrasar Então eu comprei a bota Ela foi 190 dólares Só que ela é uma bota Tipo assim Impermeável Você pode usar ela na neve Que não escorrega Usar assim pra vida É uma bota pra vida toda E ela é fácil de colocar também Porque tem esse zíper Na parte interna Então você não tem que Tipo soltar toda hora O cadarço e tal Enfim É mara essa bota E como eu falei pra vocês Tipo eu acho que eu até falei No vídeo das compras anteriores De Londres Que ela é uma bota Que dá super pra usar Num look invernal De calça de couro Um look all black e tal E dá pra você usar Tipo com vestidinho florido Um look meio festival Inclusive a gente pode fazer Esse vídeo aqui no canal Viu meninas? A gente pode fazer Looks para festival E aí eu já tenho esse look em mente Então dá muito pra você usar De várias formas E fica estiloso Fica com informação de moda Bom Como eu falei pra vocês Uma delas A preta Eu comprei pelo site Mesmo da Dr. Martens E mandei entregar No meu hotel na Inglaterra Eu paguei 162 libras E nos Estados Unidos Eu comprei em dólar E paguei 191 dólares Na hora de converter Sai mais ou menos O mesmo preço Sai tipo uns 800 e pouco 900 reais Eu lembro que Foi a conta que eu fiz Quando eu comprei a preta Eu fiz a mesma conta Quando eu comprei a branca Falei Ah, tá dando a mesma coisa Vou levar Então eu acho que Não faz muita diferença Só que essa bota aqui no Brasil Vende na Farfetch E é tipo muito caro É tipo 1.900 Custa duas botas Então eu acho que Compensa mais você E comprar fora É bem difícil de achá-la Aqui no Brasil Eu nunca vi vendendo Em alguma loja Nem pela internet Só no Farfetch Bom, mais uma coisa Que eu tinha comprado Na Victoria's Secret E que eu esqueci Foram duas necessárias Eu vou mostrar Uma de cada vez Essa daqui É a necessária de banheiro Eu tinha visto a minha amiga Dona da Lobuca A Thaisa Maravilhosa Ela tinha comprado E eu achei super legal O espaço interno dela Por ela ser durinha também E colocar na mala E não amassar Enfim Eu achei muito legal E aí eu quis comprar também Igual Exatamente igual Porque eu sou assim Bem cara de pau E essa daqui Como eu falei pra vocês É a necessária de banheiro Então ela é quadradinha Toda estruturada Dá pra você colocar Os produtos em pezinho Sabe? Isso pra mim faz muita diferença Eu gosto de ter tudo Miniatura na necessária de banheiro Gente Então só pra vocês verem Mais ou menos como fica Ela tem duas divisórias As divisórias são fixas Então não dá pra você mudar Tipo O jeito que você quer Colocar as coisinhas Só que fica bem Organizadinho Tudo em pezinho Se você for comprar Uma necessária dessa É legal você ter Produtos pequenininhos Pra colocar dentro Porque a gente tem que pensar Que é uma necessária Pra viagem Ou pra Sei lá Você usar em lugares Tipo que você vai ficar Um período curto E você não precisa De produtos grandes Porque não vai caber Essa necessária Por exemplo Eu nem desfaço Ela fica assim Pronta já pra ir Pra alguma viagem Ou pra Sei lá Se eu vou passar Um final de semana No interior Ela já tá pronta Com todos os produtos De pele De banho Escova de dente Tem até um mini gilete Aqui gente Tem de tudo A outra necessária Que eu comprei É essa daqui Ela é um pouco mais molinha E eu queria ela Pra guardar maquiagem Vocês vão entender já porquê Eu gostei muito Que ela tem essa alça Então tipo Fica como se fosse Uma bolsinha mesmo Quando eu abro ela Ela tá assim Então ela tem essas duas Esses dois zíperes Que eu consigo separar As maquiagens Agora tá meio bagunçadinho Mas é ótimo gente Dá pra separar Sei lá A parte de pele Da parte de olho e boca Você pode deixar ela aberta Assim no banheiro do hotel Aqui eu costumo colocar Tipo pinça Curvex Essas coisinhas Ó Tesourinha Pra cortar cílios Essas coisinhas menores E enfim Eu gosto muito Eu já tenho uma necessaire Nesse estilo Só que ela não é tão grande Eu gosto de levar Bastante coisa né gente Então ela me serve muito bem Sabe Ela tem um espaço interno Incrível Dá pra deixar tudo Bem organizadinho Não liguem que ela já está suja Porque eu estou usando real Cada necessaire desse Eu paguei mais ou menos Tipo Acho que foi uma quarenta E a outra era trinta dólares Na Victoria's Secret É um precinho assim Mais caro Só que é legal Você ter um produto assim De qualidade Eu acho que necessaire É tão difícil De você achar uma necessaire boa Que você vai ter pra vida Assim Que vai durar E que você vai conseguir usar Todos os dias Todas as viagens Enfim Eu gosto desses produtos Que valem um investimento Sabe Eu estava querendo fazer Umas compras Muito legais Já há um tempo Em dois sites De maquiagem E aí eu fiz Mandei entregar No meu hotel Lá em Nova York Tcharam Comprei Kylie Cosmetics Bom Comprei maquiagens Da Kylie E da Kim Então vou mostrar Primeiras da Kylie Comprei essa paleta aqui Que é a paleta Acho que o nome dela é Peach Se eu não me engano Porque eu esqueci Mas eu acho que É Peach Porque todos os nomes Das sombras aqui atrás Está com Peach Alguma coisa E ela é essa paleta Laranjinha Ela é muito 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 linda As maquiagens Que eu tenho feito Recentemente São todas com ela E ela fica realmente Muito maravilhosa A pigmentação das sombras É incrível Essas sombras Que são pigmentos Prensados Também fica muito linda Fica assim Um iluminado Maravilhoso Um metalizado Maravilhoso Então eu super indico Vocês Se querem comprar Alguma paleta Da Kylie E tal Comprem Porque é muito boa A maquiagem mesmo Acho que ela foi 40 42 dólares Foi 42 dólares Que eu paguei E ela já está até sujinha E vocês estão vendo Que eu estou usando real Gente Muito Muito maravilhosa Eu amei Sério Eu quero até comprar outras Depois quando saem Outros lançamentos Com cores da moda Cores diferentes Porque ela sempre investe Nas cores que estão pegando E se vocês quiserem Eu posso fazer uma maquiagem Com essa paleta Fazer um olho Bem lindo Com ela Vocês vão amar Bom Da Kylie Cosmetics Ainda Eu comprei esses dois corretivos Que eu tinha visto ela usando Em um tutorial Ela está fazendo alguns tutoriais Para lançar as paletas Os corretivos Tudo no Instagram dela Então eu tenho acompanhado bastante E eu vi um tutorial Que ela fez Acho que foi para Da paleta de Dia dos Namorados E ela usou exatamente Essas duas cores E como o nosso tom de pele É bem parecido Eu falei Ah vou comprar na sorte E seja o que vocês quiserem E comprei Deu super certo E as cores são O mais escurinho É o Birch Acho que é assim que se fala Birch E o mais claro É o Ivory Então como eu faço Eu primeiro passo Esse mais escuro Em todas as áreas De corretivo Depois eu vou fazer um tutorial E mostro para vocês E para iluminar Então só abaixo dos olhos E na zona T Eu passo esse mais clarinho Fica incrível É exatamente como ela usou no vídeo E eu achei muito legal Comprei Usei Amei Ele é um corretivo De alta cobertura Então fica bem maravilhosão Inclusive eu estou usando hoje Ele fica bem assim Sabe Limpa a pele Bem Sem marcas Sem manchas Sem nada Cobre tudo É muito bom mesmo Ele tem uma longa duração legal Então ele fica o dia inteiro Não escorre É um produto mesmo De qualidade Então se vocês quiserem Investir Nos produtos da Kylie Eu super indico Eu não lembro o preço certo Não me matem Mas eu acho que é entre 15 e 20 dólares Cada um Agora outra coisinha A única coisa que eu consegui comprar Da linha de Valentine's Day Foi porque foi bem na mesma época Que ela lançou a linha Eu fui para Nova York Só que esgota tudo muito rápido Eu queria muita paleta Mas não deu Então eu comprei essa sombra líquida Porque sombra líquida metalizada Está super em alta Eu estou tentando explorar mais Esse universo de olhos diferentes Então eu falei Vou comprar essa sombra Para tentar fazer uma maquiagem diferente E o que eu achei legal dela É que eu não tenho Nenhuma sombra dessa cor Nesse tom rosa Bem boneca Sabe? Esse rosinha Chiclete Eu tenho algumas da Stila São sombras líquidas também Mas todas puxadas Para o rose gold Para o dourado Para o prata Mas esse rosinha Eu nunca tinha visto E achei ela linda Ela foi 18 dólares E o nome da cor É Roses are red Agora da KK Beauty Não, é KKW Beauty É que é Double U É muito difícil de falar KKW Beauty Que é a marca da Kim Kardashian Essa paleta É a Classic Blossom Ela também tem algumas cores da moda Porque está muito em alta Olho alaranjado Olho rosado Então eu decidi comprar essa Porque era diferente da da Kylie E também segue essa mesma tendência de maquiagem Ela é linda também Só que eu vou confessar para vocês Que eu prefiro a da Kylie Não sei porquê Alguma coisa teve nessa paleta Que me apaixonei Mas Vocês vão até ver Que essa daqui está mais novinha Mas ela também é linda Talvez eu não me adapte Tanto com o olho rosado Quanto eu me adapto Com o olho puxado Para o laranja Bronze e tudo mais Então talvez seja por isso Que eu gosto mais da outra Só que ela é linda A qualidade das sombras É muito parecida Elas são sombras aveludadas Tem uma fixação legal As sombras que são pigmentos Prensados também Ficam bem iluminadas Bem metalizadas Então é incrível, gente Sem falar que a paleta É muito, muito linda Juro Todos os produtos São lindos Todos nesse tom de nude Com uma embalagem Bem sofisticada A cara da Kim Então essa paleta Eu acho que foi O mesmo preço da outra 42 dólares E também Outro item de olhos Que eu comprei Da marca da Kim É esse pigmento Prensado Nessa cor aqui Mas Não tem na paleta Essa cor É também rosado Eu comprei para usar Junto com as sombras Da paleta Só que é um tom Assim mais Tipo avermelhado Metalizado Rosado Ao mesmo tempo É difícil de explicar Essa cor Só que ele fica muito bonito Ó, eu vou fazer um swatch Para vocês Ele fica metalizado Puxado para o bronze Então ele tem o fundo rosa Com brilho bronze Não é muito especial Essa sombra, gente? É muito linda A cor dela é Freaky E é Acho que 18 dólares Ou 28 dólares Ai, gente Não me matem Não vou lembrar Mas é mais ou menos isso E eu também queria muito testar O corretivo Da marca da Kim Olha que linda Essa embalagem, gente É chique demais Sério Ele é muito bom Eu comprei Num tom mais amarelado Eu tinha visto A Camila Coelho Usando ele Inclusive O tom amarelado Eu escolhi Porque eu tinha visto Ela usando exatamente esse Para tampar a olheira Porque a gente sabe Todo mundo que gosta De maquiagem E assiste meus vídeos Sabe que corretivo amarelo É para neutralizar as olheiras Então Eu sempre gosto De olhar as coisas Que a Camila está usando Eu sempre vejo Que a pele dela É sempre muito limpa Não aparece olheira Não tem nem a marquinha Então eu gosto muito De olhar os produtos Que ela usa E foi assistindo Um vídeo do Instagram Que eu achei Esse corretivo Da Kim Nessa cor Que é a cor número 6 Então o que eu faço Eu aplico ele primeiro E depois eu aplico Os outros dois da Kylie Na sequência Que eu mostrei para vocês Só que óbvio Para fazer uma pele Bem preparada Quando eu tenho foto Quando eu tenho vídeo E tudo mais Não num dia a dia Porque aí fica realmente Mais pesado Só que é muito legal Eu amei esse corretivo Muito mesmo Ele foi também 18 dólares Eu acho que os preços Das duas marcas São muito iguais A qualidade é muito igual Muda mesmo a embalagem E tipo Quem é a dona da marca Sabe Mas eles são iguais Bom gente Essas foram as minhas compras De Nova York Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueçam de comentar aqui Se vocês querem maquiagens Com quais produtos Enfim Eu vou fazer com todos Mas eu gosto de saber A opinião de vocês O que vocês querem ver primeiro Então comenta aqui O que vocês querem ver Outros vídeos Usando as maquiagens Que eu comprei Enfim Deixem as sugestões de vocês Não esqueçam de curtir o vídeo Se vocês gostaram Desse vídeo Para me ajudar Na divulgação do canal E se inscrevam aqui no canal Se vocês ainda não forem inscritos Para acompanhar sempre As novidades que vão rolar por aqui Também me sigam lá no Instagram Porque por exemplo Essa viagem de Nova York Foi uma viagem super especial Para mim Que eu fiz a minha primeira semana De moda internacional E eu compartilhei muita coisa No stories No feed Nas fotos Enfim Então me sigam lá no Instagram Que é Arroba Mamá Castilho E é isso gente Até o próximo vídeo Um beijo no seu coração E até mais Tchau Engraçado né A última vez que a gente gravou o vídeo Eu estava mostrando a bota preta Que eu comprei Agora eu comprei a branca Tudo bom? Nossa que coisa pesada Estou até suando É Para vocês serem quanta coisa Que eu carrego Espera aí Que agora Deu ruim